Não tem sido simples equacionar as contradições da política de acesso aberto. O auto-arquivamento é um processo complicado, a própria dinâmica produtivista tem sido questionada, o modus operandi das revistas científicas também tem sido questionado. O CONFOR mostrou trabalhos muito inovadores nesse sentido, das possibilidades que você tem a partir de um distensionamento que o debate da ciência aberta coloca para a gente. A gente poder olhar todo esse processo de uma outra forma. Teve uma experiência muito interessante apresentada por uma pesquisadora do IBICT, que falava sobre cadernos de laboratório. Um pesquisador que ela estava acompanhando, onde ele anotava e tornava público todo o processo de pesquisa. Então ele tornava público os seus êxitos, os seus fracassos, as suas dúvidas, os equívocos, tornando público para todos os outros cientistas poderem acompanhar todo o processo que envolvia a sua pesquisa. Pensar isso na cultura produtivista, no ambiente de competição, dos editais, dos currículos láteis, etc., me parece um pouco difícil. Mas existem experiências que hoje já apostam numa outra forma de produzir e de divulgar a ciência. Outras inovações que também foram percebidas, sobre o questionamento do próprio papel das revistas científicas, como elas são vistas hoje. Em geral, as revistas esperam artigos originais. E eu me pergunto quantas pesquisas e quantos artigos originais, de fato, um pesquisador, por exemplo, da área de ciências humanas, é capaz de produzir em um ano. Então, você sair dessa marra, entender melhor os processos de produção da ciência nos seus diferentes campos e propor outras formas que quebram essa lógica produtivista e que, ao mesmo tempo, propõem novos modelos de circulação da informação científica e dos achados e dos resultados de pesquisa. Legenda por Sônia Ruberti